Tô com a minha amiga Lina aqui, doutora Evandra, hoje também tem o nosso quadro pra você aí de casa, mamães que estão acompanhando a gente e criançada também, ficarem de olho em alguns cuidadinhos que também são muito importantes para os nossos pequenos, né? É proteção, isso mesmo, contra agentes externos aí, como bactérias, raios solares, né? Que às vezes a gente esquece, nós adultos e também as crianças. E pela regulação da temperatura corporal, também por isso, é muito importante que a pele seja protegida desde o nascimento. Mas como assim desde o nascimento, Stefânia? Pois é, o nosso quadro Revista Saúde de hoje, a gente conversa com a doutora Evandra e você já pode participar pelo 9411 7777. Está no ar, o nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines. Está aí o nosso Revista Saúde de hoje, como hoje é o dia das crianças, né doutora? A gente também não poderia deixar de falar sobre o cuidadinho que a gente tem com os nossos pequenos. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, é importante ressaltar que existem diferentes fases durante a infância. E os cuidados com o recém-nascido, que é aquele bebezinho que acabou de nascer até os 28 dias de vida, são diferentes às vezes de uma criança já que está na escola, que a gente chama de fase escolar ou pré-escolar. São doenças diferentes que vão acontecendo, são cuidados diferentes e a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas. Certo, doutora. Doutora, eu falei aí no início que desde bebezinho a gente tem que ter um cuidado especial com a pelezinha do neném. Como assim, doutora? Desde o recém-nascido, né, ele tem uma pele muito sensível, uma barreira cutânea ainda muito fragilizada. Tudo penetra com muita facilidade, mas a gente já pode usar hidratantes na pele desse bebê, né? Nasceu, já pode usar, já pode hidratar. A gente tem que ter cuidado com a área das fraldas, porque é uma época onde se usa muita fralda descartável. Então, aquela questão de limpar a cada vez que suja a fralda com água e sabonete neutro também é válida. Agora, lembrar que a questão do protetor solar é só acima dos seis meses de idade. Ele tão pequenininho assim, quando acabou de nascer, a gente ainda não pode usar. Não pode. O que tem que ter atenção é para a questão das assaduras, né, doutora? Exato, assaduras, hidratação da pele, lembrar que assim que ele nasce, ele tem muitas alterações na pele que são fisiológicas, que são normais. Por exemplo, a pele descama, pica aquelas crostas, que a gente chama de crosta láctea, no couro cabeludo, que às vezes isso assusta muito a mãe, elas querem tirar, querem remover. Não deve, né? Aquilo é natural, você tem que explicar para a mãe que é natural. A miliária, que são as brotuejas, né, principalmente aqui, que é muito quente. E o pessoal diz, não beija que dá brotueja. Isso, o pessoal fala que é do beijo, né? Que é do beijo, né? Não beija, dá brotueja. Isso, mas a brotueja, ela é do calor, né? Tanto é que ela piora muito nesses períodos mais quentes do ano. Ela acontece nessas áreas onde tem maior secreção sudorípera, como por exemplo aqui no pescocinho, né, na axila, enfim. Então, tem coisas que são normais, que não precisa a gente intervir e que assustam às vezes as mães e às vezes elas levam no consultório achando que é algo mais grave. E elas querem passar alguma coisa, né? E não pode, né, doutora? Não pode, é bom a gente evitar. Doutora, a partir de qual idade a mãe deve levar o bebê à dermatologista? Certo. Então, a partir do momento que nascer, se tiver qualquer alteração cutânea que você julgue que esteja fora do normal, o ideal é você ir pra que você pegue todas essas orientações, não fique passando coisas em casa. Lembrar que é uma pele muito sensível, é uma pele que absorve muito mais fácil todas as medicações, mesmo que seja uma tomadinha, né, que você passa, ela vai ter um risco de comprometimento sistêmico, mesmo que seja uma aplicação tópica. Então, assim que perceber, o ideal é levar, lembrar sempre das consultas com os pediatras, né? A gente sabe que a pediatria, ela fica ali, ele tem que ir, geralmente são encaminhados a nós pelos médicos pediatras. A gente sabe que 20% das consultas pediátricas são relacionadas a problemas com a pele. É muito, né? Olha, gente, muito! Então, eles fazem muito problema com a pele. E aí, às vezes, se divide muito, porque o problema do recém-nascido, geralmente, são algumas patologias. Já o lactêntico, aquele bebezinho de colo, até 2 anos de idade, já são outros tipos. E o escolar e pré-escolar já são outro tipo, já são doenças, às vezes, que eles pegam na escola, do coleguinha, porque se expõe muito mais. Se expõe mais, né, doutora? Isso. Então, a gente vê o crescimento, a gente tá falando aqui desde o recém-nascido até maiorzinho. Você disse que a criança deve começar a usar protetor solar a partir dos 6 meses, doutor. Dos 6 meses de idade, já deve. A gente sabe que o dano solar, ele é cumulativo e ele começa na infância, né? A gente fala até que 70% do dano solar, ele é, como é que se diz, ele é adquirido até os 18 anos de idade. Nossa! Então, essa fase da infância, adolescência é muito importante. E é um momento que, às vezes, a gente acha que não precisa usar, né? Mas precisa. E é um momento de muita exposição, então as crianças brincam muito ao sol, banham muito de piscina. Não, parece peixinhos, né? Isso. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho, porque isso pode refletir lá na vida adulta dele. É mesmo. Olha só, gente, vocês estão vendo aí. Não é porque você, ah, não sou criança, quando eu for adulto, a mãe diz assim, quando ele for adulto a gente te cuida. Não, engano. Mito total, né, doutora? Isso, e a mãe tem que estar lá pra orientar, porque ele ainda não tem a maturidade ainda de pegar o produto, de passar. Muitas vezes ele não vai gostar, né? Ele vai dizer que fica melado, ele não vai querer parar pra passar, né? Porque eles são muito agitados. Enfim, então, a mãe tem que ter essas orientações. Isso é importante. A gente já tem uma pergunta aqui, Brisa, pode colocar as outras. Eu tenho uma aqui no Instagram, perguntando sobre protetor solar colorido, doutora. É, a gente vê uma febre aí do protetor solar colorido, né? As crianças adoram que tem aquele pink, né? Mas quanto mais coisa tiver no protetor solar, no caso aí vai ter o corante, vai ter o pigmento, maior o risco de alergia pra esses produtos. E também maior a dificuldade pra espalhar, né? Pra espalhar esse produto, imagina, você vai espalhar uma coisa que é colorida, né? Vai ficar, às vezes a mãe fica preocupada de manchar a roupa, não coloca perto da roupa. Então, assim, é legal porque eles ficam mais aptos a usar, mas, assim, não é o ideal. O ideal é você usar mesmo o protetor solar prescrito pelo seu médico, de preferência o protetor solar físico, né? Que é um protetor solar que não entra muito, não penetra muito na barreira cutânea, ele fica mais pelo lado de fora, não interage com a pele. É realmente uma barreira que coloca, né, doutora? Isso, ele é um creme, né? O protetor solar físico, ele é igual aos outros, mas ele não penetra tanto na pele. Então, o risco de absorção sistêmica de alergia, ele é bem menor. Olha só, gente. E lembrar que a gente pode usar também as barreiras físicas, né? O chapéuzinho, o cabelo da criança é muito fino, então o couro cabeludo, ele fica exposto ao raio solar. Então, usar o chapéuzinho, usar aquela blusa de proteção. A blusa de proteção solar. Aquela blusa é maravilhosa, né? Então, deve ser usada, sim, encorajada. Bom, aí tem pergunta aqui. Bom dia, doutora. Qual o protetor solar ideal para as crianças? É a Renata de Terezinha. Olha a princesa da Renata aí, gente. A minha dica linda. A Maria linda demais. Então, os protetores salários infantis, eles têm que ser com essa questão física, né? Tem que ser protetores físicos, que são protetores que não penetram na pele. E daí tem várias marcas no mercado, né? Vai também da criança, qual que a criança aceita, se a criança tem alguma patologia de base, ou seja, se a criança tem alguma outra doença, precisa usar alguma coisa mais específica. Mas, em geral, procurar por protetores físicos, que tenham lá a marcazinha infantil, né? Que você veja que realmente é infantil. Então, tá aí, gente. Pode colocar mais perguntas. A Brígida já pode colocar aqui, que eu já estava vendo aqui. Doutora, a outra... Como é? Ah, tá. Pode mandar pelo 9411 7777. O pessoal tá mandando mensagem aqui no Instagram. Pode também, mas manda também pelo nosso WhatsApp. 9411 7777. Tá perguntando aqui, doutora, se as crianças devem usar somente protetores infantis, ou se tem algum problema usar protetor adulto. Sei que você já teve essa explicação, mas às vezes não tem... É realmente totalmente proibido ou não? Certo. Então, a partir dos 5 anos, já pode usar até o da mãe. Mas, assim, antes disso, o ideal é usar o protetor solar infantil mesmo. Mas eu sei que, às vezes, só tem aquele, só tem um, tá ali na praia. Então, pra não correr o risco de não usar, pode usar, às vezes, o da mãe, se for acima de 5 anos de idade. Mas, se for um bebezinho assim, principalmente menos de 2 anos, não é bom. Não é bom usar o mesmo que o adulto, de jeito nenhum. Tá bom? Então, não pode, né, gente? Evitar, na verdade, né? Isso. Mas lembrando também sempre de estar colocando a camisa de proteção solar e também o chapéuzinho, como a doutora falou. Isso, as barreiras físicas. As barreiras físicas, né, doutora? Isso é fundamental. E a gente tá vendo aí muito nos vídeos, eles gostam muito de animais, né? De entrar em contato com os bichinhos ali, já vi gato, cachorro, cavalo. Então, isso também, o pelo do animal, às vezes, pode irritar uma pele que é mais sensibilizada, como é uma pele infantil. E gerar alguns problemas também. Então, a gente tem que ficar de olho com os pets também, né? Lógico que é maravilhoso para o desenvolvimento da criança, mas, às vezes, algumas crianças que têm a pele mais sensível, pode também se tornar um problema para a pele. Isso aí, gente. E outro problema também é quando as mamães esquecem o protetor solar e causam queimaduras, doutora. Como proceder diante disso, doutora? Certo. Então, como a gente falou, como a pele é infantil, ela é uma pele que tem a barreira botânica muito mais frágil, tudo penetra com mais facilidade, inclusive a radiação solar. Então, eles fazem queimadura com muito mais facilidade. Então, ficar de olho, ficar atento aos horários de melhor cisco ao sol, né? Que seria antes das 10, depois das 16 horas. E usando as barreiras físicas, protetor solar de preferência, hidratando aquela criança. Lembrar que, às vezes, eles ficam lá na brincadeira, se esquecem de beber, se esquecem de se alimentar, não é? E a gente acaba também ali na correria não vendo, mas hidratar a via oral também é fundamental. Porque esses bebês, eles fazem, inclusive, desidratação, insolação e desidratação. Eles desidratam muito mais fácil. Então, o sol vem aí com esse perigo pra pele e o risco sistêmico também. Olha só, gente. Doutora, outra questão que você pontuou aí é a questão da hidratação. A partir de quanto tempo também a gente tem que ficar de olho na hidratação das crianças? Certo. Pra estar essa questão, quando bebe a pele melhora, deixa a criança mais saudável. Exato. Então, a hidratação tem que ser quanto mais melhor, né? Você não tem que esperar a criança sentir sede pra dar lá o suco, a água. Então, tem que hidratar pela via oral. E a hidratação cutânea é que muitas vezes as mães ficam em dúvida, né? Nasceu, saiu da barriga, já pode usar o hidratante. Lógico, são hidratantes específicos, né? Pra essa faixa etária que realmente hidratam, formem, né? Uma barreira cutânea mais fortalecida desse bebê, mas pode usar. Eu sempre falo que a pele do bebê, ela precisa de higiene, de hidratação e de proteção. Só isso, né? Tá vendo, gente? Higiene, hidratação e proteção, viu, gente? Doutora, a gente falou no início da nossa entrevista a respeito das protuejas. As protuejas mesmo são causadas somente pelo calor? Isso, elas são alterações nas glândulas sudoríparas, né? Dos bebês. E elas são desencadeadas pelo calor, por isso que a gente vê mais comum aqui. Porque aí, devido a essa, pra fazer essa termorregulação, essa regulação da temperatura corpórea, acaba estimulando, né? Essas glândulas e aí acaba formando aquelas bolinhas ali. Lógico, não é toda criança que vai ter, toda criança que mora no calor que vai ter aquilo ali, mas é muito mais comum em locais de clima quente, por isso que a gente vê tanto aqui, né? E a gente tem alguma coisa pra passar ou só mesmo deixar esperado? Certo, você tem que explicar pra mãe, as orientações são mais importantes. Deixar aquela criança com roupas que não ocluam tanto, né? Então, roupas que sejam arejadas, de malha ou até sem roupinha mesmo, né? No calor. Passar, às vezes, etalcos que vão reter esse suor. E em casos mais graves, a gente pode passar alguma pomada de corticoide tópico, mas só em casos mais graves. Mais graves, né? Isso, as orientações, elas são mais importantes do que pomada que a gente possa passar. Porque às vezes a gente pensa que é só uma pomadinha, mas na criança, mesmo as pomadas, elas podem ter uma repercussão sistêmica. Porque a pele é muito sensível, né? Isso, muito sensível, absorve com muito mais facilidade, uma superfície corpórea bem mais importante do que no adulto. Gente, se viram aí, né? Respondemos algumas dúvidas de vocês sobre o cuidado com a pele para crianças, recém-nascidos e crianças, né? E você, claro, pode também estar interagindo com a doutora Evandra pelo Instagram da Clínica Gines e também pelo Instagram dela. Ela está sempre compartilhando e conversando com vocês. Tem mais perguntas. Pode continuar perguntando pelo 9411-7777. Pode colocar, Brígida? Vamos lá. Mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Bom dia, doutora. Doutora, eu tenho 62 e minha pele tem muitas pontas brancas, né? É, eu tenho 62 e minha pele tem umas pontas brancas. Eu acho que deve ser esses pontinhos brancos, né? Isso da pele do idoso. Ela está colocando, né? Isso, acho que aquilo ali é a foto, né? Então, são pontinhos brancos na pele do idoso que acontecem devido a essa exposição solar de uma vida toda. Às vezes, é aquele idoso que diz até assim, ah, doutora, mas eu não pego sol. Mas pegou a vida inteira, né? E o dano solar, ele é um dano cumulativo. Por isso que a gente fala. Você falou, eu fiquei impressionada. Pensei que a gente só tinha que se preocupar depois, já que já mais adulto. A gente já vai fazendo uma poupança, né? E aquilo ali vai ficando guardado ao longo do tempo. Então, na idade adulta ou nos idosos, já ele pode se manifestar com essas manchinhas brancas, que a gente chama de leucodermia gutata, que é só devido a isso. As pessoas acham que, ah, é pano branco, ah, é alguma doença. Vitíligo, muitas pessoas ficam com medo, né, doutora? Isso, porque é uma mancha branca. Mas você vê que são manchinhas brancas pontuais em áreas de fotoexposição, como nos braços, às vezes nas pernas, e é exclusivamente devido ao sol e envelhecimento vai perdendo melanócito ali, vai morrendo. Tá vendo, gente? É por isso que a gente tem que ter, sim, o cuidado, desde criança, e continuar com esse cuidado. Às vezes a gente já até bateu muito nessa tecla aqui, tipo assim, ah, mas eu tenho preguiça de fazer. Ah, eu só faço isso, eu só faço aquilo. O importante é não deixar de fazer, né, doutora? De jeito nenhum. Às vezes até eu dou a dica, de colocar vários frascos diferentes com protetor no carro, um na bolsa, um no trabalho. E aí a gente cria as verdadeiras armadilhas, né, porque a gente não esquece. Ah, eu esqueci, mas tá bem aqui, deixou passar. Exatamente, é isso que eu faço em casa, a gente faz essas armadilhas do bem, pra gente não esquecer de usar. Pra não esquecer de usar e de se cuidar. Como é que você sempre fala, faça pouco, como é, doutora? Ela falou pra mim, só que doutora, tô fazendo meus cuidados. O importante é fazer. Isso, o importante é fazer, exatamente. É melhor o feito do que o perfeito. É melhor o pronto, é melhor o feito do que o perfeito, né, gente? A gente se cuidar aí, pra gente tá se sentindo muito melhor. Bom, doutora, ótimo mais uma vez a participação, gente, nesse Dia das Crianças. Diz Nossa Senhora, não dá? Lindo, hoje tá muito lindo aqui, né? Muito lindo. Hoje tá um programa todo animado, claro, com muito amor, especialmente pra vocês. Hoje a doutora Evanda trouxe um tema, assim, muito pertinente, pra ajudar as mamães aí também a ter os cuidadinhos aí com os filhos e com cuidado com a pele, que é muito importante, viu gente? Vocês tão vendo que é acumulativo, então, bora começar a cuidar, né, doutora? Com certeza. E um beijo pra todas as crianças, em especial pra mim, né? Ah, é? Ainda, beijo, tá assistindo a gente. Ah, tá assistindo? Olha, era pra você estar aqui, viu? Vou te mandar um algodão doce e um cupcake que a nossa chefe fez hoje. Ai, nossa, ela sabe cozinhar mais do que a gente, né? Mentira, olha o que você tá vendo aí, ó, claro, olha aí o que ela fez hoje. Vou mandar pra você, minha princesa, um cupcake, ó, delicioso, que a Tia Estefania tá te mandando, viu? Doutora, um beijo, até a próxima. Gente, esse foi o nosso Cláudio Revista Saúde. De oferecimento Clínica Gines. Só feliz, todo mundo quer dançar.